Fala galera sejam bem-vindos a mais uma videoaula do webmund.com o canal que ajuda você a aprender tecnologia aqui é o Renato Sanches e no vídeo de hoje vamos aprender a instalar o navegador Vivaldi no sistema operacional linux este navegador oferece recursos avançados como a possibilidade de personalizar a interface e uma experiência de navegação única e se você está usando linux não precisa se preocupar pois vamos te ensinar passo a passo como realizar o download e a instalação do Vivaldi de forma simples e rápida este vídeo faz parte de uma série de dicas de informática básica então se você se interessa por esse assunto deixe seu like se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos e vamos para mais uma videoaula você pode encontrar todos os links e comandos desta aula no site webmund.com o link do site está na descrição do vídeo no youtube outra dica é que dá para você mudar a velocidade desse vídeo se você quer assistir mais rápido ou mais devagar é só acessar no player do youtube a opção detalhes o ícone da engrenagem e mudar para a velocidade desejada então vamos lá estou no linux e vou abrir um terminal e o navegador firefox o primeiro passo para instalação é acessar o site oficial do Vivaldi e baixar a versão compatível com a sua distro linux para isso basta procurar o site do vivaldi no google ou acessar o endereço em nosso roteiro no webmund.com no site do vivaldi baixo o pacote de instalação conforme a sua distro no meu caso estou instalando o vivaldi no linux ubuntu 64 bits por isso vou baixar o vivaldi para linux deb após realizar o download do pacote de instalação vamos para a próxima etapa com o pacote baixado vamos acessar o diretório do arquivo do pacote com o comando cd no meu caso o pacote foi baixado na pasta download do usuário webmund.com então vou executar o comando cd tiu barra downloads depois vou executar o comando ls-lha para verificar o nome do arquivo na sequência vou efetuar a instalação do pacote conforme a distro que estou utilizando no meu caso estou utilizando o ubuntu que é uma distro baseada no deb e por isso vou executar o arquivo ponto deb com o comando sudo apt get menos ipson está o ponto barra vivaldi asterisco ponto deb para quem está utilizando outras distros execute os comandos conforme em tela para distros baseadas no fedora como o cento s o red hat execute o comando em tela já para distros baseadas no open suze execute este comando para distros que não usam os arquivos ponto deb ou rpm execute o procedimento que está em nosso roteiro após instalação do vivaldi podemos acessá lo na área de programas do linux a primeira vez que o programa é executado você entra no modo de configuração e basta escolher qual o tipo de vivaldi que você quer o essentials o classic ou totalmente carregado no meu caso vou escolher a opção classic depois existe a possibilidade de você importar os arquivos de outros navegadores como o chrome o mozilla e até o próprio vivaldi no meu caso não vou importar de nenhum navegador então vou clicar no botão continue na sequência posso configurar o bloqueio de rastreadores e anúncios no meu caso vou deixar como está no blocking e clicar no botão continue depois posso configurar um tema para o navegador à medida que escolhe um tema ele é automaticamente aplicado ao navegador em configuração vou escolher este tema mas fique à vontade para escolher o que mais lhe agrada depois podemos definir o posicionamento das abas no meu caso vou deixar como está no topo mas você pode escolher para a esquerda direita ou abaixo depois de avançar na configuração ele mostra alguns recursos que o navegador possui como notas web panels e o tab tiling com esses passos simples e práticos você pode instalar o navegador vivaldi em seu sistema operacional linux em minutos agora você pode experimentar diversos recursos que o vivaldi oferece como navegação por gestos personalização e gerenciador de abas e nosso tutorial no webmund.com separamos alguns recursos interessantes que este navegador oferece bem como os procedimentos para desinstalação do software caso você precise aproveite e comece a explorar todas as funcionalidades incríveis deste navegador deixe seu comentário no nosso youtube sobre o que você está achando deste software se você gostaria de ver um vídeo demonstrando as funcionalidades deste navegador por favor deixe sua sugestão nos comentários do youtube e não esqueça de compartilhar a sua opinião sobre o que você achou deste navegador caso tenha dúvidas sobre o assunto deixe seu comentário aqui no youtube mas recomendamos que você acesse nossas comunidades no facebook esses espaços colaborativos possibilitam o compartilhamento de mais detalhes sobre a dúvida e o esclarecimento de questões por nós e outros integrantes da comunidade escolha o grupo e tema de sua preferência e participe os endereços estão em tela e na descrição deste vídeo aproveito para deixar os meus parabéns para você espero que este conteúdo esteja sendo útil em sua vida e crescimento profissional caso esteja gostando ajude a impulsionar a divulgação deste vídeo deixando seu like se inscrevendo no canal ou indicando um vídeo aos amigos ou conversando conosco nos comentários será um prazer conversar com você se você puder e quiser você pode apoiar mais conteúdos como este doando qualquer valor por meio do pix nossa chave pix é pix arroba web mundi ponto com as doações ajudam a manter nosso canal site e na criação de novos conteúdos ao realizar o pix deixe sua sugestão de conteúdo que você gostaria de ver por aqui acima de tudo agradecemos a sua audiência e visita tudo é feito com muito respeito carinho e dedicação pois nosso foco é melhorar a vida das pessoas através do conhecimento em tecnologia te convido a conhecer outros vídeos do canal ea visitar o site web mundi ponto com para conhecer mais dicas e tutoriais de tecnologia por fim agradeço a sua companhia e paciência vamos ficando assistindo por aqui um forte abraço a todos e nos veremos em breve em mais um vídeo